Aqui no Centro Norte foi realizada uma programação muito especial, uma participação de várias mulheres. A gente vai conversar agora com a Silvia Eller, que é agente comunitário de saúde que ajudou, decorou, correu atrás para que realmente isso acontecesse. Silvia, é um evento especialmente para as mulheres nesses dois dias. Exatamente, nós fizemos especialmente para as mulheres. Outubro Rosa, e a gente está priorizando o atendimento para mulheres com um cuidado especial para a sua saúde. Tivemos atendimento de vários exames. Preventivo, o doutor atendeu pedidos de mamografia, atendemos 50 mulheres em torno. Preventivo, até agora foram feitos mais ou menos uns 70 atendimentos também para mulheres. Atualização de cartão de vacina, atualização de cartão do SUS, exame da mama também, o TOC, que é muito importante, orientação de como faz e também foi feito pela enfermeira. Então foram vários atendimentos voltados para a saúde da mulher. E esse trabalho aqui foi feito, enfim, toda a decoração, tudo isso foi feito com o trabalho de vocês, com o parceiro de vocês, especificamente com a mão de obra de vocês. Exatamente, a equipe se juntou, juntamente com a nossa diretora, que é a Vanessa, a direção da unidade Centro-Norte. Os empresários nos ajudaram, vários empresários da cidade. Tivemos manicure, design de sobrancelha, várias pessoas nos doaram brindes, inclusive os papéis para decoração, balão, tudo que tem aqui foi doado pela sociedade. Nós temos a Beth também que fez a alimentação, nós tivemos um lanche ontem. Com certeza vale muito a pena cuidar da saúde, o trabalho preventivo, a ação preventiva. Cuidar para não adoecer. Como gestor, você investe na atenção básica, você vai desafogar a UPA e o hospital. Então essa é a intenção. E o Outubro Rosa, ele é uma programação que eles fizeram. É no mês aí que vem cuidando das nossas mulheres do município de Rolim de Moura, fazendo vários atendimentos simultâneos ao mesmo tempo. Isso é muito importante. E eu entendo que é melhor você se cuidar do que você ser cuidado. Então, enquanto você está caminhando, vem com as próprias pernas na unidade, faz o seu preventivo, cuida da sua saúde, é muito importante. Eu quero aqui agradecer toda a equipe da saúde, que é um trabalho árduo. Esse pessoal está saindo de uma pandemia. E você veja bem, são 8 horas e 10 minutos e a equipe está aqui, está trabalhando, entendeu? Está indo de uma pandemia, todo mundo cansado, todo mundo no estresse, mas a equipe está aqui se dedicando e cuidando das pessoas. O que a senhora está achando? Já foi atendida, ainda vai ser? Vou ser atendida, mas eu já fui atendida lá para pegar o pedido da mamografia. Está ótimo o atendimento, muito bem atendido. Não tenho o que reclamar. Eu falei até que o menino deveria ser sempre assim, né? Ele falou, não, mas está bom demais, ó. Que Deus abençoa eles, né? Vocês pelo trabalho. Vale a pena vir e ser atendido? Vale a pena vir, vale a pena vir. Tem um horário ótimo, né? Dá para quem trabalha no dia e vir, à noite e consultar. À noite e trazer a gente, de boa. Muito bom atendimento, ótimo.